Senhores, muito bom dia. Vocês estão diante de uma mulher monstro real. Está aqui no meu laboratório. Eu fiz ela com a minha força da mente, do meu emocional. E ela saiu do mar. E eu idealizei de que eu iria casar com a mulher monstro e ter um filho. Então ela saiu dentro do mar com um filho amamentando. Veja só. Vocês, é dois vídeos. Que eu vou fazer um vídeo curto, que tem mais abrangência. E o vídeo com mais detalhe na seção de vídeos. Veja só. Está aqui. Ela parece que tem quase que duas cabeças. Uma abre, certo? Essa aqui abre. Está aqui o bebê. Ela está amamentando o bebê. Então, senhores. O mesmo com ela. Eu quero provar de uma vez por todas para vocês. Que o Titanic vai vir. Porque Deus me deu o enigma de arrastar as coisas de dentro do mar. Uma embarcação que eu quiser. Só que esse poder que Deus me deu. E todo ser humano tem. Adormecido, né? São poderes espirituais que nós vamos receber de volta. Quando nós chegarmos no nosso planeta de origem. Vejam só, senhores. Está aqui ela. Então, eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês. Provar para vocês. A vinda do Titanic. E primeiro vai ter que se voltar ao passado. A época antes que as pessoas entrassem para poder zarpar no navio. Bem antes. Sem ninguém dentro do navio. E teletransportar ele do passado para o presente novíssimo. E isso é possível porque Deus está no comando. E eu interajo com seis raças extraterrestres que vão preparar tudo isso. A qualquer momento. Senhores, um teletransporte e uma montanha daquela, que é o Titanic. Não é abrir a boca e dizer. Vou já fazer isso. Vai realizar agora. Não é assim. Tem que ter todo um trabalho, uma operação, uma logística. Então, isso aqui, a mulher monstro está aqui no meu laboratório há muito tempo. Tenho muitos monstros reais. Eu até que vendo esses monstros. E para pesquisa avançada. Se você vai em uma embarcação, num rio, o que ficou para trás representa o passado. O que você vai vendo paralelo, do lado esquerdo e direito, as árvores, a fauna, a flora. É o presente. O que vai surgir na curva do rio é o futuro. No entanto, se você sobrevoar aquela área, você vai ver a coexistência dos três tempos. Então, você pode voltar ao passado e pode ir para o futuro. Mas, em relação ao Titanic, nós temos que obedecer as leis espirituais. Primeiro, de tudo, eu obedeço as leis espirituais. Ele só não vai vir, senhores. Se isso provocar nas almas que partiram naquele dia que o Titanic afundou, se causar um colapso no tempo para essas almas, é provável que o Titanic não venha, por causa desse detalhe. Mas, se o Titanic não vir, eu fiz um acordo com o papai do céu para vir uma caravela do tempo do descobrimento das piratarias repleta de ouro e diamante. E esse dinheiro eu não vou pegar em nada. Vai ser doado para instituições não corruptas. Oi, amor!